Vamos lá para a última questão da prova, questão 5, diz o seguinte, essa aqui não precisa fazer contas, mas precisa do conceito da análise. Universidade Federal, SM, RS, os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear o número crescente de objetos celestes que orbitam no Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Com base na figura, analise as afirmações. Então nós temos aqui a Terra e um cometa. Eu vou deixar aqui, vou abrir aqui o meu editor, assim, para mim fazer desenho. Esse tamanho aqui está bom, está bom esse tamanho. Deixa eu apagar, aí. Dada, então, para analisar as alternativas, dada a grande diferença entre as massas do Sol e a do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor que a atração exercida pelo Sol sobre o cometa. Bom, isso aqui não é verdade, né? Por quê? Porque a força gravitacional é igual... Não, não vou usar essa coisa feia aqui, não. Peraí. Deixa eu usar aqui. Não sei nem ser o que eu tinha desfeito, né? Aquela equação que eu demoro um dia para escrever, força é igual a G dividido... Usa barra, barra pode... Volta lá em cima, deixa eu outro momento escrever aqui. G dividido... M do Sol, no caso aqui, né? Massa do cometa, vou botar M pequeno, já falou que é pequeno, vou botar a massa M pequeno, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Bom, então, perceba aqui que essa equação fornece a força gravitacional entre eles, sendo o produto. Então, a força que um sente é a mesma que o outro sente. Elas não são forças diferentes. A diferença está na questão de qual é o impacto, qual é, vamos fazer dizer, o resultado dessa força, né? Qual a modificação que essa força consegue provocar. Como a massa do Sol é muito maior, então, existe uma inércia, uma tentativa de permanecer parado do Sol, muito maior do que a do cometa. Então, a mesma força é um par de ação e reação, a força que um sente, o outro também sente. Só que essa força... Você tem um novo e meio, Marques. ...para a inércia do Sol, que é menor, então, consegue movimentar o cometa muito mais do que o Sol. A força é a mesma, a primeira questão não é verdadeira. Aqui diz o seguinte, o modo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Aqui, ó, isso nós olhamos na Lei de Kepler, a segunda Lei de Kepler, se eu não me engano, ela diz que o... Voltando aqui, então, a Lei de Kepler diz que a linha, né, do raio entre o Sol, a massa e a outra, ela varre áreas iguais, então, em períodos iguais. Então, quando o planeta, quando o cometa, ele percorre naquele ponto ali, e nesse aqui, ó, essas áreas, elas vão ser iguais. Então, aqui, a velocidade do cometa, ela é maior, até pela questão da força centrípeta, com o Sol, do que a velocidade aqui. A gente pode chamar essa parte aqui de periélio, e essa parte aqui de afélio, né, afélio mais longe, periélio mais próximo. Então, a velocidade, ela não é constante. Você tem um novo e-mail, Marcos. Ela muda várias formas conceituais de se analisar isso. Aqui, a gente olhou pela segunda Lei de Kepler, dessa questão, por ser uma órbita elíptica, e o Sol, quando está mais próximo, a distância diminui, então, aqui, ó, nesse ponto da órbita, onde a distância diminui, então, a força gravitacional aumenta, que está ligada à força centrípeta, aceleração centrípeta aumenta, a velocidade também aumenta, a velocidade não é constante em todos os pontos da órbita, a velocidade varia aqui nessa órbita. Também não é verdadeira. E a terceira diz, o período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. Bom, isso aqui vai ser verdade pela distância maior que o cometa está da Terra. Como o cometa tem uma órbita maior, que o da Terra, ele vai demorar mais tempo, ele vai demorar mais quando o terrestre, para fazer a translação em torno do Sol. Ok? Você pode ver isso também pelas relações das leis de Kepler, e achar isso numericamente. Ou, é, achar uma, não numericamente, mas uma relação matemática entre a órbita da Terra e a órbita do cometa. Então, a resposta certa aqui seria apenas a 3 está correta. Para a gente visualizar um pouco. É, aqui. Deixa eu pegar a lei de Kepler aqui, então. Podia ter que guardar os interinteriores. Então, é, período da Terra ao quadrado. Então, já que eu vou comparar aqui direto, a razão entre o período ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo, isso é igual a constante, que é igual também ao período do cometa, subscrito do cometa, ao quadrado, dividido pelo raio do cometa ao cubo. Ficou certo? Ok. Então, eu quero saber aqui quanto, se é maior ou menor o raio, o período do cometa. Então, eu isolo, vou deixar ele do lado de cá, eu passo, então, aqui o raio do cometa, o raio da órbita do cometa aqui, que está dividindo, vou passar multiplicando, aí, encaixou aí, para a gente aumentar essa tela aqui, vou passar esse aqui, dividindo aqui, deixa ali embaixo do R, para a gente ver, aí, o período da Terra, ele deu, ele, aqui, ele está perguntando se, o período da translação do cometa é maior que um ano terrestre. então, a gente pode deixar, como a gente sabe, está em anos, então, a gente deixa aqui, chama o período da Terra de um, um ano. Ok. Então, um ao quadrado vai dar um. Então, a gente ficou com a relação que o período do cometa ao quadrado em relação ao período da Terra ao quadrado tem essa razão aqui, a razão entre o raio do cometa ao cubo dividido pelo raio da Terra ao cubo. E a gente viu aqui que o raio pela figura, que o raio da órbita do cometa é maior do que o raio do período da, o raio da, da translação da Terra, o raio da órbita, perdão, da Terra. Então, se o raio do cometa é maior que o raio da Terra, quando a gente dividir, isso aqui vai dar um número maior do que um. Então, vai ficar um número maior do que um, deixa eu substituir tudo isso aqui, deixa eu ver se eu deixe. Não, deixa eu editar. Então, isso aqui vai ficar, não, não vou escrever, mas a ideia é essa. Isso aqui vai ficar um número maior do que um. Um número maior do que um vezes um. Então, isso aqui vai ser uma órbita maior, a órbita do cometa vai ser maior que a órbita da Terra. Certo? Então, o período de translação do cometa é maior que o ano terrestre. então, é apenas a 3 que é verdadeira. Acabamos. Até mais.